Olá, seja bem-vindo a Life Science Chic. Olha só, nós temos aqui, vamos resolver um exame de 2016, décima classe. Isso aqui é uma preparação para o futuro exame que você fará neste ano, nesse caso. Olha só, nós temos aqui questões bastante simples, mas lembre-se que agora os exames só valiam matérias da décima classe, ok? Mas bem, vamos começar a resolver a partir do número 1 até o número 10. Veja, é um exame bastante simples, só requer uma análise e um bom olho químico. Podemos aqui analisar o número 1, o número 1 diz o seguinte, a matéria é tudo que nos rodeia, tudo aquilo que nos rodeia faz parte da matéria, ok? Certo, qual das opções abaixo contém somente propriedades gerais da matéria? Agora queremos, naquilo tudo que nos rodeia, eles, nesse caso, naquilo tudo que nos rodeia, tem algo em comum, quer uma propriedade geral para todos. Aquilo que não vai faltar em nenhum, em nenhum, em nenhum, em nenhum dos corpos que fazem parte da matéria. Em nenhum dos corpos que fazem parte da matéria. Então, podemos ver aí na alternativa A, brilho e marcabilidade. Vamos dizer que todos que fazem parte da matéria têm brilho. Você concorda com isso? Não, não deverá concordar, porque isso não é verdade. Olha só, existem alguns corpos que não possuem brilho, ok? Mas fazem parte da matéria. Por exemplo, falo da madeira, mas olha só que podemos ter o ouro. O ouro possui o seu brilho. Então, há uma diferença. Então, essa não pode ser usada como uma propriedade geral da matéria. A propriedade geral da matéria tem que generalizar todos. Então, logo, essa propriedade não é verdadeira. Lendo a alternativa B, dizem que todos que fazem parte da matéria têm peso e são combustíveis. Possuem combustibilidade. Olha só, existem alguns corpos da matéria que não ardem e outros ardem. Os que ardem são orgânicos. Os que não ardem não são orgânicos. Então, isso aí não é uma propriedade geral da matéria. Também não podemos usar como uma propriedade geral da matéria. Dizer que todos ardem. Não, nem todos ardem. Nem todos pegam fogo, ok? Certo? Então, essa aí também não é propriedade geral da matéria. Peso, sim. Até que peso. Podemos dizer que todos têm peso. Não é assim? Todos têm peso. Porém, nós não podemos aceitar que todos são combustíveis. São combustibilidade. Todos são combustíveis. Não. Não podemos aceitar isso. Mas que têm peso todos. Têm peso. Tudo que é matéria tem que pesar alguma coisa. Não é assim? Nem do C. Diz aqui na alternativa C. Peso e extensão. Sim. Olhem só. O peso, já concordamos que é uma propriedade geral da matéria. Extensão. Então, dizer que é o comprimento. Tem medidas. Quer dizer, ocupa um espaço. Extensão. Tem. Tem medidas. Nesse caso. Tem comprimento, largura, altura. Essas medidas 3D que você conhece muito bem. Então, sim. A opção correta aqui no nosso número é a opção C. Vamos correr rapidamente para o número 2. Dados. É só transcrever essa opção depois. Transcreva. A opção C. É só transcrever. Escrever C. Essa aqui é a opção correta. Escrever aí peso e extensão. 2. Dados átomos dos elementos representados por letras. Nos derão em Y e W. Nos derão que Y tem um número atômico 13Z. É número atômico. Ok? E W pertence ao sexto grupo da tabela periódica. E segundo período. O que eles querem saber nesse número aqui? Olhem. Só na alternativa A nós temos o seguinte. Indique o grupo e o período do elemento Y. Para você poder indicar o grupo e o período do elemento Y. É necessário que você faça a distribuição eletrônica. Certo? Aqui no elemento Y. Eles nos deram um número atômico. O número atômico do Y é 13. Não é assim? Então. Fazendo a distribuição eletrônica de acordo com o nível de energia. Temos aqui o nosso Y. Podemos colocar daqui. O número atômico do Y é 13. Certo? Fazendo a distribuição eletrônica. Nós temos que na primeira camada. São aceitos no máximo de 2 eletrões. Na segunda camada. Nós temos 8 eletrões a entrar. Na terceira camada. Nós temos aqui. Olhem só. Já metemos 10 eletrões. Quantos eletrões faltam para 13? Faltam 3 eletrões. Então pronto. Aqui na terceira camada. Nós temos 3 eletrões. Logo. O último número. O último número indica o grupo. Nós temos que. O nosso elemento aqui. Pertence ao terceiro grupo. A. Da tabela periódica. E o período. É só contra as fases que nós passamos. Aqui é K. L. M. Nós passamos 3 fases. Então. Esse elemento aqui. Pertence ao terceiro período. Da tabela periódica. Certo? Esse aqui é o alumínio. Eu conheço muito bem. Esse elemento aqui. Estou a falar do alumínio. Pronto. Isso não era para você identificar que elemento era. É só para você fazer a edição eletrônica. Entregar o grupo e o período. Somente isso. Ok? Eu estou dizendo isso. Porque já conheço a tabela periódica. E se você também quer conhecer a tabela periódica. É muito simples. É só clicar nesse cartão aí. Que vai ficar muito bom. E vai conhecer muito bem. Os elementos químicos. Vamos ao número. A linha B. Escreve a fórmula química do composto formado por Y e W. Olhem só. Já nos deram os dados do W. Disseram que o W pertence ao sexto grupo da tabela periódica. Significa que o W. Se pertence ao sexto grupo da tabela periódica. Ele tem 6 eletrões na última camada. Porque o último número de eletrões. É que nos diz que esse elemento aqui. Qual é o grupo desse elemento. Por exemplo. É que o nosso último de eletrões. Nos diz que esse aqui está no terceiro grupo. Agora. Vamos dizer que esse aqui está no sexto grupo A. Então significa que ele tem 6 eletrões na última camada. Então. Temos descoberto isso. Já estamos a um bom passo. Para podermos descobrir qual é a forma que sai dos elementos Y, Y e W. O que nós vamos fazer de seguir. Temos que descobrir quais são as valências desses dois elementos. Olha só. Esse aqui terminou com 3 eletrões. Está bem longe de atingir a estabilidade. Ele então vai perder 3 eletrões. Vai preferir perder 3. Então a carga dele é mais 3. Logo vamos extrair a partir desse mais 3. É a nossa valência. A valência do Y é 3. E o W. Olha só. O W está no sexto grupo da tabela periódica. Isso significa que ele está bem perto de atingir a estabilidade. Afinal. O que é estabilidade? Estabilidade é quando um elemento químico tem 8 eletrões na última camada. Esse aqui só lhe faltam 2 eletrões. Então a partir daqui vamos extrair. Faltam 2 eletrões. Ele precisa ganhar 2 eletrões para poder ficar estável. Precisa ganhar 2 eletrões para poder ficar estável. Logo a sua valência é 2. É aquilo que ele precisa ganhar para poder ficar estável. Então aqui vamos fazer o que é criss-cross. E vamos tirar a nossa forma. A nossa forma aqui que sai é Y2. Ok? Y ficará com 2 e o 3 ficará com o W. A forma que sai nesses dois elementos é Y2W3. Então é essa forma que sai. Já escrevemos a forma. É Y2W3. Já respondemos aqui o número 2 à linha B. Vamos ao número 3. No número 3 nós temos aqui quantas moléculas de nitrogênio existem em 44,8 litros deste gás na CNTP. Então nós queremos quantas moléculas. Ele nos deram o número de Avogadro. NA significa que é o número de Avogadro. Nós queremos calcular quantas moléculas estão aí. Olha aí. Eles nos deram nas CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão. Então, nós nos deram CNTP. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, nós temos que uma mole de uma substância uma mole de uma substância tem 22,4 litros. Aqui, olha só. O exercício nos deu o volume. O volume de nitrogênio, não é assim? Então, vamos por aqui que é 44,8 litros. Quantos moles tem 44,8 litros? Isso que nós queremos saber. Vamos fazer aqui para o dos meios. É agora produto dos extremos. Tiremos aqui o nosso xixe. O nosso xixe aqui anda com 22,4 litros. Então, 22,4 litros vai passar a dividir. É um jogo muito simples. Aquele que anda com a sua incógnita, passa a dividir. Então, vamos fazer aqui uma mole. Uma mole aqui, vezes 44,8 litros. Litros e litros, mole. Então, senhores aqui, para nós dividirmos isso é muito simples, ok? É muito simples. Qual é o número que eu multiplicar por 22,4 vai dar 44,8? Eu começo a perceber aqui. Se eu multiplicar esse número aqui por 2. Olha só. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, praticamente, o meu número de moles é 2. Então, nós temos aqui que isso aqui é igual a 2 moles, ok? Então, tendo o número de moles e o número de avogados que o exercício nos deu, já podemos calcular o número de moléculas que o nitrogênio ocupa. Com que fórmula? É muito simples fazer isso. Nós temos essa fórmula que diz o seguinte. Uma mole de uma substância ocupa 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, passamos para essa fórmula aqui. Moleculas. Então, nós temos aqui um número de moles. Queremos saber 2 moles agora. Quantas moléculas ocupam? Então, vamos fazer o mesmo aqui. Nós temos que o nosso x é igual. O nosso x aqui anda com uma mole. Então, praticamente, é só para multiplicarmos. Conseguem perceber? Podemos colocar aqui, porque nós temos que apresentar os cargos, não é assim? Então, vamos ter aqui que uma mole vai passar a dividir. Certo? E teremos aqui 2 moles. 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, nós só multiplicamos isso que a nossa resposta já está. E pronto. Isso aqui é a ideia. É só multiplicar. Vamos ter a nossa resposta. Olha só. 2 vezes 2. Eu só vou colocar aqui 4. Vamos fazer devagar. 2 vezes 0. Isso vai nos dar 0. 2 vezes 6. Isso aqui vai nos dar 12. Certo? Quantas casas decimais? O nosso número tem duas casas decimais. Vamos contar aqui. 1,2 vírgula aqui. Vezes 10 elevado a 23. Nós temos esse número aqui. Mas é que nós queremos colocar em um outro estilo. Passamos a vírgula para cá. Vamos passar a vírgula. Então, se nós passamos a vírgula para aqui. Ou você pode deixar assim. Tem 12,04 moléculas. Mas como você aprende a notação científica na matemática. Eles podem exigir isso, não é assim? Então, vamos organizar isso. Podemos passar essa vírgula para cá. Ao passar a vírgula para cá, estamos a fazer o quê? Estamos a diminuir ou aumentar casas decimais. Olha, se nós temos duas. Mas se eu passo para aqui. Posso ter 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu aumentei casas decimais. Então, vou notificar aqui que eu aumentei mais uma casa decimais. Então, o meu número passa a ser 1,204 vezes 10 elevado a 24. 24 o quê? Moleculas. Eu tenho que responder isso, claro. Então, respondendo isso, você vai dizer que o nitrogênio ocupa 1,204 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Daí você terá respondido o número 3 com sucesso. Vamos ao número 4, certo? Considere a seguinte equação da reação química. Temos aqui óxido de cálcio, óxido de cálcio, o número 4 é isso aqui. Temos aqui óxido de cálcio ou calviva, como preferir. Reage com óxido de silício 4, certo? Reage com isso aqui, óxido de silício 4. Reage formando. Eles só querem saber qual é o produto que vai completar essa reação aqui. E eles deram aqui opções aqui. Na opção A, nós temos aqui que dizem que vai formar o peróxido de cálcio, mas isso não te interessa muito. Relaxe. Temos aqui na alternativa B, dizem que isso aqui vai formar silicato de cálcio. Ok? Vamos colocar aqui. E temos aqui na opção C, eles dizem que isso aqui pode formar essa substância aqui, certo? E na opção deles dizem que isso aqui ou pode formar água. Mas é tanta loucura alguém dizer que isso aqui forma água. Reage com esses dois aqui, isso aqui forma água. Isso não faz sentido. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Como é que nós podemos fazer? Aqui, não sei entender o que vai acontecer, que esse oxigênio aqui vai se deslocar para onde há maioria. Nosso ponto de vista químico. Muito bom. Então, se isso desloca para aqui, vai formar silicato. Que esse silicato que nós estamos a ver aqui é SiO3. Então, o nosso produto praticamente é esse. É cálcio Si, que é o silicato. Silicato de cálcio. E pronto. Já respondemos aqui o número 4 com sucesso. Agora podemos escolher para o número 5, não é? Acredito que já está tudo claro. Indo para o número 5. Complete na sua folha de resposta as frases com as palavras que lhe são dadas a seguir, de modo que a frase tenha um sentido correto. Então, nós queremos completar de modo que a nossa frase tenha um sentido correto. Tem aqui cadeias carbônicas. Opção 1. Opção 2. Ligações simples. Opção 3. Tetravalentes. É só para completar isso aqui, galera. Ok? Temos aqui. Os átomos de carbono são... O que são átomos de carbono? São K10 longas. Ou são ligações simples. Ou são tetravalentes. Você aprendeu muito bem que carbono se encontra no quarto grupo da tabela periódica. E ele faz quatro ligações. Por isso que ele é considerado tetravalente. Então, aí primeiro nós completamos com três. No primeiro espaço nós completamos com três. Então, os átomos de carbono são tetravalentes. Vamos na linha B. A cadeia saturada apresenta... Se a cadeia saturada não significa que ela possui ligações simples. Então, a cadeia saturada, ela apresenta ligações simples. Simples quanto isso, ok? A cadeia saturada apresenta ligações simples. Vamos aí na alternativa C. Os átomos de carbono podem ligar-se entre si formando... Aqui só ficamos com uma opção por completar. Formando cadeias longas. Prontos. Já respondemos aqui o número 5. Podemos correr para o número 6. Acredite, a partir do número 5 já é de décima classe. Aqui já é de décima classe. 1 até 4 é oitava e nono, ok? Praticamente foi... Já, sim, oitava e nono. Temos aqui no número 6. Dada as seguintes cadeias carbônicas. Nos deram aqui a primeira cadeia. E nos deram aqui a segunda cadeia. Vou pôr aqui as duas cadeias. E nós vamos avaliar juntos. Bem, nós temos aqui no número 6. Aqui a ideia é avaliar essas cadeias. Classifique as alternativas abaixo em verdadeiras ou falsas. Se não queremos classificar as nossas alternativas. Se são verdadeiras ou falsas. E deixam falar dessas alternativas aqui. Prontos. Nós temos aqui na alternativa A. A cadeia 1 é aberta. Então vamos observar a primeira cadeia. Que dizem que essa cadeia aqui é aberta. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Essa cadeia aqui está aberta. Ok? Até aqui está tudo bem. Está certo. Continuando. É saturada. Dizem que tem ligações simples. Quando é saturada é porque tem ligações simples. Isso é verdade? Nós observamos aqui. Sim. Isso é verdade. É saturada sim. Até que estão falando a verdade. Dizem que é ramificada. Aí se estraga aqui. Essa cadeia aqui não é ramificada. É uma cadeia linear. Logo, essa opção A é farsa. Só por causa disso. Essa opção torna-se farsa. Vamos analisar a opção B. Ok? Analisando a opção B. Dizem que cadeia 2 é cíclica. Estamos aqui. Cadeia 2 é cíclica. É uma cadeia fechada sim. Está correto. É saturada. O problema está aqui. O benzeno possui ligações duplas alternadas. Então, tem ligações duplas. Tendo ligações duplas, é considerado um composto insaturado. Então, essa opção aqui é falsa. Ok? A opção B é falsa. Posso representar aqui a estrutura do benzeno. Mas você pode aprender mais sobre o benzeno e os outros compostos aromáticos nessa playlist aí. O benzeno tem ligações duplas alternadas. Quando você não quer colocar o anel, tem que colocar ligações duplas alternadas. Se colocamos aqui, deixamos aqui. Colocamos aqui, deixamos aqui e colocamos aqui. Esse é o benzeno. Tem ligações duplas alternadas. Ok? Então, esse composto aqui é considerado um composto insaturado. Certo? Agora, vamos analisar a opção C. Cadeia 1 é aberta? Sim. É saturada? Sim. É normal? Sim. Não tem amplificações. E é homogênea. Também isso é verdade. Aqui a opção C também é verdadeira. Então, nós temos essas opções aqui. Então, se você tem respondido isso, está tudo bem. Vamos aqui ao número 7. Já estamos quase para finalizar a realização do nosso exame. Temos aqui considera os compostos. Temos aqui esses compostos. Como vocês conseguem ver, moço eu subir o avião. Estou a subir aqui. Ok? Temos aqui a alternativa A. Indica a função química de cada um deles. Bom, esse aqui tem o grupo OH. Não é assim? Isso aqui nos lembra o seguinte. Nos lembra R ligado ao grupo OH. Essa aqui é uma função álcool. E aqui nós conseguimos ver que temos dupla ligação. Isso aqui é um adc. Já respondemos aqui a alternativa A. Temos álcool e temos um alceno. Ou você vai dizer assim. Álcool, hidrocarboneto, alceno. Ou diz alceno. Então, o que faz? Temos aqui na alternativa B. Forma um isômero do composto no meio. Então, significa que eles não especificaram se é esse composto e esse composto. Eu acredito que são os dois. Já que não disseram de que composto. Vamos formar um isômero desse aqui. E vamos formar um isômero desse aqui. Podemos fazer a isômeria que nós quisermos. Certo? Porque não especificaram que tipo de isômeria eles querem. Então, você pode fazer a isômeria mais simples. Que é a isômeria de posição. Podemos fazer a isômeria de posição para esse aqui. Só que nesse aqui não vai dar para fazer a isômeria de posição. Só por uma simples razão. Só temos dois carbonos aqui. Se você leva esse aqui e põe aqui. Ainda vai continuar o grupo hidroxilo. Vai continuar no carbono 1. Porque aqui nós começamos a contar daqui tipo 1, 2. Se você leva esse aqui para cá. Vamos começar a contar daqui tipo 1, 2. Então, você não terá feito absolutamente nada. Então, aqui você tem que formar um isômero forte mesmo. Que tipo de isômeria? Você pode fazer a isômeria de função. Vamos nesse. Até que essa aqui podemos fazer a isômeria de posição. Não tem problema aqui. Podemos formar um isômero de posição aqui. Só levar essa dupla ligação por aqui no segundo carbono. Então, aqui nós teremos. Vamos organizar aqui. 1, 2, 3, 4. Esse dupla ligação vou pôr no segundo carbono. Vou pôr aqui. Então, o resto vai ficar com ligações simples. Vamos começar a completar os outros carbonos. De modo que eles fiquem tetravalentes. Então, essa aqui tem uma ligação. Faltam ali 3. Essa aqui tem 1, 2, 3. Faltam ali uma ligação para estar estável. Então, coloca aqui um hidrogênio. Ao completar. Aqui nós temos 1, 2, 3. Faltam ali um hidrogênio também. 1. Então, essa aqui faltam ali 3. Então, já formamos um isômero. Aqui pediram para nomear esse tal isômero que você formou. Essa aqui como se chama? 1, 2, 3, 4. Ah, chama-se buteno. Buteno. Buteno 2. Porque isso aqui está na posição 2, certo? A dupla ligação está na posição 2. Então, fica buteno 2. E o outro composto aqui. Nós só podemos fazer isômeria. Eu dizia muito bem que aqui não vai dar para formar isômero de posição. Porque se nós mudarmos isso aqui para cá. Vai continuar a estar na posição 1. Então, só podemos fazer isômeria de função. Os águas podem fazer isômeros, isômeria de função com os éteros. Então, aqui a ideia é fazer o seguinte. O éter separa o oxigênio entre os carbonos, certo? É só fazer isso. E pronto. Vamos começar a completar os carbonos de mútuo que eles fiquem tetravalentes. Olha, esse aqui tem uma ligação. Faltam ali 3. O oxigênio já está completo. Faz 2 ligações. Está tudo bem para ele. E o carbono aqui, 1. Faltam ali 3 ligações. Se quiser conferir, pode conferir. Não há problema. Aqui nós temos 3 mais 2, 5 mais 1, 6 hidrogênios. Aqui também temos 6. 3 mais 3, 6. Estão a ver isômeros. A forma molecular é a mesma, certo? O que muda é a estrutura. A forma molecular tem que continuar a ser a mesma. Então, temos 1 oxigênio, temos 1 oxigênio, temos 2 carbonos, temos 2 carbonos. Por isso que eu disse aqui, não era possível fazer isômeria de posição, mas sim só podemos fazer isômeria de função. Essa aqui é uma grande armadilha que eles fizeram isso de propósito. Porque não queriam isômeria de posição, eles queriam isômeria de função, só não queriam especificar. Mas aqui, também você poderá ter formado um outro isômero para além desse. Essa aqui é a isômeria de posição que você fez. Posição da dupla ligação. Aqui também poderíamos ter feito um outro isômero. Só, certo, podemos ter feito, mas só pediram 1. Mas como baseira eu posso fazer para ti? Olha só, nós temos, podemos dizer que os isômeros fazem isômeria de função com o ciclo alcalde. Não, só nós tornamos essa cadeia fechada. Não, temos 1, 2, 3, 4. É só organizar os 4 carbonos no modo fechado. E por ligações simples para todos eles. E começar a completar os carbonos no modo que eles fiquem tetravalentes. Essa aqui tem 2, faltam-lhe 2. Só podemos pôr daqui. Essa aqui também falta-lhe 2, podemos pôr daqui. Essa aqui, todos vão lhe faltar 2, 2, 2, 2 aqui. Se você quiser ver, a quantidade de hidrogênio de carbono é a mesma. A forma molecular é a mesma. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Temos 4 carbonos. 2, 3, 5, 8. Conta aqui. 2, 4, 6, 8. Está a ver, né? A quantidade é a mesma. Quer dizer que a forma molecular, se eu for a pôr aqui, é C4H8. É a mesma forma molecular. Essa forma molecular pode representar esses compostos aqui. Daí que esses dois compostos aqui são esses isômeros de função. Esses dois aqui são esses isômeros de posição. Esses dois aqui são esses isômeros de função. Porque eu saí da função álcool para a função éter, certo? Bom, essa aí é uma outra história que você pode aprender com calma na playlist de química orgânica. Então, vamos correr aqui. Ei, não nomeamos esse composto aqui. Essa aqui é dimetil. Dimetil, assim, tem 2, metil, metil. Então, assim, o que é dimetil, dimetil, dimetil éter, certo? Porque serão para você formar isômero e nomear. Ou pode chamar assim, metoximetil, certo? Metoximetil. Tanto faz. Muito bem. Vamos aqui ao número 8, que é a penúltima... Não, não é a penúltima, não. A antepenúltima questão. Temos aqui, complete e acerte as seguintes reações químicas. Deixa eu pôr as reações aqui. Essas aqui são propriedades dos compostos orgânicos. Aqui nós temos uma reação de um alceno com ácido. Esse aqui é um alceno com ácido. Como é que prossegue? Você aprendeu muito bem. Pode agora mesmo, depois desse vídeo, entrar na playlist dos alcanos para aprender mais. Para aprender tudo sobre os alcanos. Aqui nós temos a segunda reação, que é um alceno reagir com um halogênio. Também nós temos essas reações. Temos muitas reações a detalhar. Esse assunto aí pode entrar na playlist dos alcanos. Também aprender tudo sobre os alcanos. Aqui nós temos uma reação entre um álcool e um ácido carboxílico. Essa reação aqui é um pouco da pesada. Essa reação chama-se reação de esterificação. Porque resulta na formação de um éster. Mas não vamos ter uma guia. Vamos responder primeiro a opção A. Certo? Temos aqui na opção A. Os alcanos efetuam reações de adição. Quer dizer, a ideia é que é só adicionar. Certo? É só adicionar. Então vamos fazer o quê? Temos que adicionar o hidrogênio e o cloro. Mas a reação acontece nesses dois carbonos aqui que tem a dupla ligação. Significa que esse hidrogênio, como esses dois aqui, parecem parecidos. São parecidos. Mas na regra de Markovnikov, na adição de hidrogênio, nós temos que adicionar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Mas os dois aqui são parecidos. Então você vai escapar de qualquer jeito. Mesmo que adicionasse aqui ou aqui, estaria tudo bem para ti. Mas eu lhe disse a regra, certo? Então, completando isso aqui, podemos dizer que esse senhor aqui vem aqui e esse senhor aqui vem aqui. E pronto. Nós temos aqui como produto CH3. Chegamos no seu local da reação. Então, temos aqui CH. O que entrou aqui? Entrou hidrogênio, não é? Temos CH2. Ok? Traço. Aqui se rompe uma ligação. Desde o momento que entram os dois nos dois sítios, a ligação se rompe. Ok? Então, nós temos aqui CH2. Traço CH. Aqui entrou cloro, não é? É. Entrou cloro, sim. Posso pôr daqui em cima. Ou poderá pôr daqui embaixo. Tanto faz. Ok? E aqui, por fim, nós temos aqui CH3. Prontos. Já terminou essa reação aqui. Não tem mais nada a ser feito. Ok? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Formamos o quê? Não disseram para você dizer o que se formou era só para o seu completar e acertar as reações. A reação já está certa. Está tudo bem? Vamos na segunda reação. Aqui nós estamos a halogenar um alcano. Os alcanos efetam reações de substituição. Aqui não é possível. Dois brumos entrarem aqui para as reações são saturadas. Apenas um brumo vai ter um lugar. Tem que acontecer uma troca. Nesse caso, é que os dois brumos não podem entrar. Apenas um pode. Então, vamos fazer uma substituição. Olha só. Um brumo. E a reatividade. Vamos usar a reatividade. A reação vai acontecer no carbono mais reativo. Aqui o carbono mais reativo é esse. Essa aqui está ligada a dois átomos de carbono. Essa aqui é considerada o carbono secundário. Essa aqui está ligada a um único átomo de carbono. É carbono primário. Essa aqui também é primário. Então, a reação vai acontecer aqui nesse carbono. Que é secundário. Então, se levar esse brumo aqui. Meter aqui. Tirar um hidrogênio aqui. Tem que retirar um hidrogênio. Então, esse hidrogênio. Vamos retirar um hidrogênio. Vamos meter o brumo. Então, esse hidrogênio que é de sair. A se combinar com esse brumo que ficou aqui fora. Ele vai formar o quê? HBR. Homem-bruto. Que brincadeira são essas. Então, a frase é ácido brumítrico. Então, vamos fazer isso. Isso nós combinamos aqui. Vamos ter aqui. CH3. Traço. É aqui onde acontece a reação. Vamos ter aqui CH. Entrou o quê aqui? Entrou brumo. Certo? Ligação simples. Então, lembrando que carbono sempre faz quatro ligações. Olha só. Um, dois, três, quatro. Ok? Enquanto o quatro em todo o sítio. Então, já fizemos a tal substituição. Saiu o hidrogênio aqui. Se combinou com esse brumo aqui. Porque não atreza. Nada se perde. Nada se ganha. Tudo se transforma. Formamos aqui o HBR. Homem-bruto. Quer dizer, ácido brumítrico. Seu brincadeira. Então, já completamos essa reação aqui da alternativa B. Vamos aqui na última reação. Aqui é a reação de esterificação. Resulta na formação de um éster. Ok? Muito bem. O quê que vai acontecer aqui? Aqui a ideia é tirar a água. É só menos água nessa reação aqui. É para retirar a água. Então, aqui. A coisa mais simples que pode acontecer é que esse grupo OH. Olha só esse grupo OH. Vai ser retirado com isso aqui. Olha só. HOH. Nos lembra H2O. É a água. Certo? Então, retira essa água aqui. Depois, leva isso. Junta com isso. É só levar. É CH3. É H2. É COOO. Depois, levamos isso. Vamos juntar. Temos que juntar bem. Não começar com CH3. Vamos começar com CH2. Devido às ligações. Estamos juntos, né? Então, isso nós estamos a fazer aqui. Vamos ver o quê aqui? CH3 traço CH. Estou a escrever isso aqui. Estou a escrever isso aqui. CH2. Depois, aqui. Tem o traço. Tenho aqui COO. Agora, estou a trazer esse meu vizinho aqui. Já retiramos isso. Já saiu. É água. Ok? Já retiramos. Ok? Retiramos esse senhor aqui. Com essa senhora aqui. Saiu. Isso aqui é água. É água que saiu. Ok? Então, termos aqui. Traço. Vamos escrever isso aqui. Mas, de uma forma inverter. Começamos aqui com CH2. Ok? CH2. Aqui. Depois, CH3. Aqui, formamos o quê? Formamos um éster. Quando nós temos COOO. Isso aqui é essa função aqui. R traço COO. Isso aqui é um éster. E pronto. Já completamos essa reação aqui. Mas, você pode aprender muito bem. Na nossa playlist que trata de álcool. Você pode aprender muito bem essas reações aqui. Essa aqui, você vai ter que aprender tudo sobre álcool. Tem lá as propriedades químicas. Também temos propriedades químicas dos alcanos. Vais aprender lá. Temos propriedades químicas dos alcanos. Também vais aprender lá. Então, tudo isso já foi explicado detalhadamente. Assim como agora, também foi explicado. Caso você tenha entendido, tudo bem. Mas, não vais perder nada. Entrar nas nossas playlists e aprenderes mais. E, daí, nós temos aqui no número 9. Que é a penúltima questão. Mencione duas consequências ambientais causadas por derrame de produtos petrolíferos. Olha só. Vamos deixar aqui como um joguinho para nós. Você assistiu essa resolução e viu a maior parte da resolução das questões daqui. Agora, está na hora de você também ajudar os seus colegas. Deixe nos comentários a resposta do número 9. E, número 10. Tenta ser mais sentimental. Quais são as consequências de derramar produtos petrolíferos na água? Não é assim? A pessoa começou a explicar o morro de prejuíferos, de contaminação. Essas coisinhas aí. Você vai se explicar. Então, deixe uma resposta bonita nos comentários aí. Eu vou avaliar se está certo ou não está certo. Está tudo bem? Ok? Também vamos resolver o número 10. Estou a deixar para vocês também aí. Vão deixar nos comentários, claro. Como se explica que o etiniglicol e a glicerina sejam líquidos bastante solúveis em água? Ok? Então, deixem as respostas nos comentários. Só para eu vos conhecer melhor também. Vamos estudar assim mesmo. Está certo? Então, bons estudos. Até a próxima. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico.